Plenitude, capítulo 14, libertação do sofrimento Irmãos, tomai como exemplo, no sofrimento e na paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos felizes aos que sofreram. Tem desouvido da paciência de Job e tem desvisto o fim do Senhor, que o Senhor é cheio de ternura e de compaixão. Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11 Diante da infinita gama dos sofrimentos que dilaceraram as criaturas, a finalidade da terapia profunda é arrancar-lhes as causas geradoras. Ao lado de todo o contributo ético-moral que suaviza o sofrimento e altera-lhe a causalidade, produzindo gênesis saudáveis para o futuro, a assistência médica, quando se trate de questões na área da saúde física, assim como a assistência das ciências psíquicas no comportamento alienado ou nos conflitos da personalidade, são de relevante valor. Seja qual for o tipo de sofrimento, as suas garras produzem chagas de demorado processo degenerativo, que leva às vezes à alucinação, ao despautério, às arbitrariedades, especialmente às pessoas destituídas de resistências morais. Normalmente, a sua intensidade é captada conforme a sensibilidade de quem o experimenta. Sofredorizar, na esfera física, portadores de alta capacidade para suportar-lhe a injunção, que, no entanto, tombam desalentados quando o sofrimento se apresenta no campo moral. A recíproca é verdadeira, consagrando os heróis da resistência quase inacreditáveis, sob o jugo dos terríveis arcúlios cravados nos tecidos da alma. O sofrimento está muito relacionado com o processo espiritual. A ampla sensibilidade faculta-lhe maior profundidade emocional, que responde pelas angústias e desagregações interiores, sem queixumes nem acusações. O padecente silencia a dor e deixa-se estraçalhar interiormente, em especial, quando tomba nas aflições morais, derivadas da traição, da injustiça, da crueldade, do abandono, do isolamento. Se possuem fé religiosa e transferem o testemunho para o futuro espiritual, suportam melhor as lâminas cortantes, com o equilíbrio, logrando vencer a conjuntura, superando-se e saindo da crise com amadurecimento e paz. As enfermidades, de larga duração, aformoseiam-lhes o caráter e dão-lhes maior cota de amor aos sentimentos que transbordam de ternura. Quando atingem aqueles que estagiam em faixas menos evolutivas, as enfermidades brutalizam-nos e acelvajam-lhe as bases dos sentimentos que se desenvolviam noutra direção benéfica. O espiritismo, em razão da sua complexa estrutura cultural, científica, moral e religiosa, é a doutrina capaz de equacionar o sofrimento, liberando as suas vítimas. Carl Gustav Jung foi, possivelmente, quem melhor penetrou a realidade do sofrimento, propondo a sua elucidação e cura. Enquanto a preocupação geral se baseava nos resultados físicos, no bem-estar emocional, sob a angulação médica, ele recorreu a dois métodos para encontrar-lhe a gênese e a solução, os sonhos e a imaginação. Embora reconhecesse que toda generalidade peca por influência de recursos para o atendimento, desde que cada caso é específico e exige uma linguagem terapêutica especial, adotava os dois comportamentos como um método eficaz para os resultados saudáveis. Ao mesmo tempo, recomendava o apoio religioso, portador de excelentes contribuições para a cura da alma, no qual se cediam todas as causas dos sofrimentos. A individuação e a marcha na direção do Numinoso constituíram-lhe valiosos mecanismos terapêuticos para os problemas dos pacientes que o buscavam. A promoção moral proposta pelo Espiritismo é a contribuição extraordinária que dá pelo fato de ser a alma imortal, herdeira dos próprios atos que, equivocados, são geradores de sofrimentos, e da reencarnação, em cujos renascimentos o ser espiritual se depura, mediante não raro o sofrimento, constituem terapias irrecusáveis no programa de eliminação da dor no homem e na terra. O sofrimento tem vigência transitória por ser efeito do desequilíbrio da energia que, direcionada para o bem e para o amor, deixa de desarticular-se, facultando os seres à iluminação, à plenitude. Portanto, a saúde integral, que a todos no mundo, está reservada pelo Pai Criador. Fim do livro.